E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje teremos mais um vlog lá no Mercadão de Madureira E hoje é numa lojinha de bijuterias Se você quiser assistir, vem comigo Isso mesmo, gente Hoje teremos mais um vlog lá no Mercadão de Madureira E hoje eu gravei lá na lojinha Lux Bijus Primeira vez que eu gravo lá É a mesma da Lux Makeup, só que é só de bijuterias É na frente da Lux Makeup E eu resolvi gravar umas coisinhas lá pra vocês verem As coisinhas são lindas, de bijuterias, tudo baratinho E vai ficar rolando o vídeo aí pra vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto